Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. O vídeo de hoje vai ser mais uma mensagem para nós refletir um pouco sobre a vida, sobre o que fazemos, sobre as nossas ações. A mensagem diz, o ser humano é muito estranho. Briga com os vivos e leva flores para os mortos. Lança os vivos na sarjeta e pede um bom lugar para os mortos. Se afasta dos vivos e se agarra desesperado quando este morre. Ficamos anos sem conversar com o vivo e sem desculpar e faz homenagem quando este morre. Não tem tempo para visitá-lo, o vivo, mas tem o dia todo para ir a um velório do morto. Critica, fala mal, ofende o vivo, mas santifica quando este morre. Não liga, não abraça, não se importa com os vivos, mas se autoflagela quando este morre. Aos olhos dos cegos, aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está na sua morte e não na sua vida. Isso é bom repensarmos o quanto estamos vivos. É verdade. Muitas vezes eu digo por experiência própria, da minha própria família. que tem pessoas que levam anos sem visitar a outra, mas no dia que morre, está lá no velório, desde a hora que soube do ocorrido até a hora do sepultamento, e aí fica se lamentando o quanto tempo foi perdido. É bom, é verdadeiro esta mensagem? É sim, porque a maioria das pessoas falam, critica, odeia, mas quando a pessoa morre, vai no seu velório, fala fulano e tal, é uma pessoa maravilhosa. Por que não falou isso antes, enquanto há vida, enquanto estava vivo? Por que não demonstrou, ou não demonstra, o seu amor a alguém, enquanto pode dizer, enquanto ele pode ouvir, pode enxergar? Não é bom? Não é verdadeiro esta mensagem? Espero que goste, que repense um pouco a sua atitude, as nossas atitudes, porque através desta mensagem também, eu repensei várias coisas. E é isso, tenha um bom dia, que a paz do Senhor esteja com você que está vendo este vídeo. E um beijão no seu coração, até o próximo vídeo, se assim o meu Deus permitir. E um beijão no seu coração, até o próximo vídeo.